A gente está tentando fazer um trabalho um pouco mais sólido. No ano passado foi um ano muito difícil para a Chapecoense, um ano atípico para o clube, um clube que sempre foi tão organizado, não conseguiu se organizar devidamente. Acho que agora nessa nova função é tudo um tanto muito novo para mim, mas com a experiência que eu tenho dentro do futebol e passagem por outros clubes também. E com a honestidade que eu venho desempenhando como jogador de futebol, eu venho tentando também ajudar o clube nesse extracampo e poder fazer da Chapecoense uma equipe forte, como sempre foi, principalmente dentro da nossa casa. Fazer a Chapecoense realmente voltar a ser aquilo que ela sempre foi, grande e forte, tentar brigar por mais um título catarinense, se Deus quiser. Na verdade, tudo o que é novo incomoda um pouco. A gente lutando três anos para tentar ser um atleta profissional e não conseguir, através dos exames médicos e das dores que permaneceram no meu corpo, que me tiraram da vida de um atleta profissional. Mas o Chapecoense fez um convite, sabia da minha capacidade também de poder ajudar e poder crescer junto com o clube novamente. Realmente, é tudo novo, tudo diferente, mas tudo também é prazeroso. Eu estar nesse lado de cá agora, como eu sempre falo para os atletas, vocês vão ter um representante aqui que vai ajudar vocês, que vai cobrar vocês, mas que vai fazer com que vocês cresçam também. Eu espero poder ajudar de todas as maneiras o clube que me projetou e que fez com que eu tivesse os melhores momentos da minha carreira profissional nele e poder também tentar levar isso para esse outro lado agora, fazer um clube grande e conquistar títulos. Eu sei que a luta é muito grande, mas com muita fé em Deus, muita superação, buscando reconquistar o nosso torcedor, reconquistar aquilo que a Chapecoense tinha como um clube forte dentro da sua casa, um clube correto nos pagamentos de seus salários e nas premiações, um clube de pessoas honestas, pessoas que falavam e cumpriam. Então, a gente está tentando resgatar tudo isso para que a Chapecoense volte a ser aquilo que sempre foi. E aí E aí E aí E aí